Nelson Mandela Marca Botequim Subir os paulais Marca Botequim Subir os paulais Marca Botequim Subir os paulais Marca Botequim Nelson Mandela Marca Botequim Nelson Mandela Amigo, sequestrado, escravizado, oxe, continua sendo humilhado, precisando de uma lei para ser simplesmente tolerado, porque, eu me pergunto, se somos maioria, temos mais melanina, mesmo assim, somos rebaixados a menos que uma espécie dele, mas assim é o homem, assim é o Brasil corrupto e imundo, mesmo assim, o brasileiro luta, de camisa verde e amarela, não por aquele da TV, mas aquele que vê quando abre a janela, paraíso marcial, uma grande mentira, a cada cinco negros, os cinco, já foram abordados pela polícia, mas não é isso que você vê na notícia, tenho sim esperança na minha pátria amada, país do carnaval, onde o preconceito já é algo natural de se falar, de ouvir e de ver. Será que um dia o meu povo vai parar de sofrer? Minha resposta é lute, não como a última opção, mas a primeira atitude desse povo guerreiro, que foi sequestrada, através dos navios negreiros. Chegando ao Brasil, o que se viu, índios, nus, nus de toda maldade e crueldade, até Pedro Alves Cabral, enviar o pé em terra pura, fundendo a porra toda e acabando com a nossa cultura, obrigando os negros a serem a parte sofredor da escravatura. Em uma terra para nós desconhecida, uma ferida que para os negros nunca cicatriza, não porque simplesmente lembramos, mas porque todo ano, no dia da consciência negra, somos obrigados a lembrar. Quero conscientização, como pede o nosso dia, e não é mais o sofrimento da lapada e da agonia. Quero ouvir mais sobre o que já conquistamos e o que iremos conquistar, como povo negro, andar na rua com a sua namorada, sem medo de pela polícia ser parada. E mais uma vez, confundirem o seu rolê com o assalto. E mais uma vez, o preconceito falar mais alto. Mas, eu já deveria ter me acostumado com os tapas de pesadas. Não por ter feito algo de errado, mas simplesmente por ter a cor errada. Meu irmão branco, chama-me de homem de cor. Quando eu nasci, eu era negro. Quando eu cresci, eu era negro. Quando eu vou ao sol, eu sou negro. Quando estou com frio, eu sou negro. Quando estou com medo, eu sou negro. Quando estou com medo, eu sou negro. Quando eu morrer, eu sou negro. E você é homem branco. Quando você nasceu, era rosa. Quando você cresceu, era branco. Quando você vai ao sol, fica vermelho. Quando você está com frio, fica roxo. Quando você está doente, fica verde. Quando você morrer, ficará cinza. Depois de tudo isso, é homem branco. Qual de nós é o homem de cor?